E aí minha galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de sociologia do projeto Pré-ENEM 2022 da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, preocupada e te ajudando para você tirar uma excelente nota nas provas do ENEM em novembro deste ano. Então eu te convido, partiu passar ENEM 2022. Eu sou o professor Clênio, estou aqui no estúdio da TVA em Porto Alegre, sou um homem de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, hoje meu cabelo está amarrado, eu visto uma camiseta magenta, uma calça jeans, sobre a camiseta tem uma camisa verde e comigo também estão aqui a Lucimeia e a Suzana, as intérpretes de Libras. Atrás de mim tem um quadro branco, onde são projetados os slides para a nossa aula de sociologia. Comigo também na produção desta aula está o professor Jaysson Paulo. O tema de hoje da nossa aula é sobre estratificação e classe social. Vamos lá, preparado, acomodado, então vamos estudar estratificação e classe social. Quando nós nos deparamos, enfim, quando nós refletimos sobre a sociedade, nós podemos observar que tem pessoas que consomem mais, pessoas que consomem menos, tem maior, menor poder aquisitivo, frequentam lugares diferentes. E por que que isso acontece? Por que que isso se dá? Então os sociólogos se debruçam sobre essas questões da estratificação, como a sociedade está estratificada e também de que forma mais ou menos são compostas essas classes sociais. Vamos começar problematizando algo que é bem próprio de você que está se preparando para o Enem. Olha só, em uma sociedade com diferentes estratificações sociais, social, elevado grau de desigualdade sociais, como se dá a expectativa de pessoas de classes sociais tão diferentes? Um estudante oriundo da classe baixa tem a mesma expectativa de um estudante da classe alta? Nós vivemos num momento em que é muito difundido, né? Basta você querer que você consegue. É imprescindível colocarmos a nossa vontade. Então a nossa vontade é algo importante. Mas será que só a nossa vontade basta? Será que não tem mais coisas que permeiam a realização dessas nossas vontades? Por exemplo, olha com uma pergunta que indaga aqui, né? Alguém que a família possa te manter você só estudando, né? Alguém que a família tem condições que você não precise trabalhar. Você vai competir no vestibular, no Enem, na busca de um trabalho, nas mesmas condições daquele que tem que trabalhar o dia todo e estudar à noite? Então essa é a nossa questão, né? Um estudante oriundo de classe baixa tem a mesma expectativa de um estudante de classe alta? Não significa que nós não devamos colocar todos os nossos esforços naquilo que a gente faz. Mas vamos tentar entender que, além da nossa vontade, há uma série de elementos que nos permeiam, né? Que nos cercam, que também, de alguma forma, nos auxiliam à realização das nossas vontades. O que é estratificação social? É a classificação dos indivíduos ou grupos a partir de análise das condições socioeconômicas. A estratificação social serve também como base para entender a configuração da sociedade em hierarquias e na formação das desigualdades sociais. A estratificação social, basicamente, ela existe de três formas, né? Uma que é através das castas, que está aqui, muito conhecida na sociedade indiana. Essas castas, né? Elas são camadas sociais em que, praticamente, não há mobilidade social. É muito complicado, praticamente impossível, né? Uma casta passar para outra ou a mobilidade é muito pequena. Isso, claro, beneficia diretamente as castas mais altas. Ninguém vai atrapalhar a vida deles aqui em cima, né? Outra forma de estamento, só relembrando, né? As castas, essa estratificação em forma de castas, ela tem muito a ver com a história da família, com a questão da religião, etc. Outra forma de estratificação foi o estamento, durante o feudalismo, muito baseado no pensamento do cristianismo, né? Onde havia uma sociedade clero, os senhores feudais e os servos. Mas, basicamente, se resumia a duas estratificações, né? Os senhores da terra e o clero que fazia essa religação do mundo laico com o sagrado, né? Isso é religião, fazer essa religação do mundo laico com o sagrado. Mas, já o feudalismo, a mobilidade social, já era algo mais presente. Tanto é que a própria burguesia sai do feudalismo, né? Então, no feudalismo, havia uma certa mobilidade social. E outra forma de estratificação são as classes sociais. sociais, que é o que nós vamos estudar, enfim, ver mais hoje sobre a questão das classes sociais, né? Aqui eu trago esses dados, são relativamente novos, são de 2021. Eu trago um pouco sobre as classes sociais do Brasil. Veja só, a classe média encolhe com a pandemia. Nós temos aqui a classe alta. 2021, de 8, ela vem para final de 2021, para 6%. E a classe média de 54 para 47%. Consequentemente, aqui, a classe baixa, há um número crescente de pessoas na classe baixa, né? E isso comprova a mídia, as informações desta semana, trazendo que o Brasil entra na casa dos 33 milhões de pessoas que passam fome. Então, esses dados se comprovam pelos mapas que aparecem por aí, né? Então, essa é uma forma de observarmos a divisão em classe na sociedade, certo? Seguindo nossa aula, vamos ver alguns principais sociólogos que estudam essa questão da estratificação e das classes sociais. O Max Weber, ele vai classificar, então, que a estratificação, ela, além da classe, ela também, ele leva em conta o status, o prestígio que a pessoa tem para pertencer a uma estratificação. E também os partidos. Os partidos, não necessariamente políticos, mas também os sindicatos, para o Weber, é algo muito importante. Vocês lembram que o Weber é o sujeito que fala da ação social, né? São os indivíduos que constroem, a ação dos indivíduos que constroem a sociedade. E, portanto, ele vê nos partidos, sejam eles sindicatos, agremiações, um grande potencial de ação social. Então, para o Max Weber, a classe, a questão da economia, a questão econômica, o status, o prestígio e também a participação nos partidos são elementos que fazem parte dessa estratificação social. O Durkheim, qual que era a teoria do Durkheim? O Emily Durkheim, lembro que ele, a teoria dele se reporta aos fatores sociais, né? Então, são essas estruturas, religião, educação, a sociedade tem estruturas que agem sobre os indivíduos. O Durkheim não se aprofunda muito nessa questão de classes sociais. Vejam só, ó. Os grupos sociais adquirem status, honraria ou prestígio em razão das posições profissionais ou funcionais que são mais valorizadas na sociedade e mais bem integradas. Lembro o Durkheim, como ele via a coesão social, como ele via que as sociedades eram coesas através da solidariedade mecânica e orgânica, né? Então, tanto na mecânica como na orgânica, as profissões, sejam elas mais simples ou mais complexas, elas precisam umas das outras. Então, o Durkheim também vê nessa questão das classes sociais e na estratificação que quem tem mais honraria ou prestígio são as profissões que estão mais bem articuladas. Lembra que ele via isso como um organismo, como uma máquina, né? Cada peça tem a sua função e cada peça deve responder a sua função como um grande relógio. Era dessa forma que o Durkheim via. Então, o sucesso se dava quando todos esses organismos estavam bem integrados. Então, o Durkheim não chega a ser um grande crítico, né? Um crítico ácido em relação às classes sociais, em relação à estratificação. Já o nosso amigo Karl Marx, né? O nosso alemão Karl Marx. O Karl Marx já nasce em 1818. Então, já está avançada a revolução industrial na Inglaterra, na Europa, como em vários países da Europa. E aí ele observa muitas mazelas da sociedade, né? E aí ele propõe, então, que tanto a estratificação como as classes sociais, a base disso tudo são as questões econômicas. Ele faz uma leitura da sociedade, da época grega, feudalismo, e ele observa que a sociedade basicamente se divide em duas categorias, né? Os donos dos meios de produção e as pessoas que vendem a sua força de trabalho. Seja lá na Grécia, quando tinha escravos, seja no feudalismo, com os senhores feudais e com os servos. E agora, muito mais, durante a Revolução Industrial. Então, a burguesia, os burgueses, são os donos dos meios de produção. E os proletários, como não são donos dos meios de produção, os proletários vendem a sua força de trabalho. Então, Marx vê tanto a estratificação como as classes sociais. A base disso tudo é a questão dessa dicotomia entre burguesia e proletariado. Vamos lá. Classe social. Bom, é um grupo dentro de uma sociedade que se diferencia dos outros em decorrência de características econômicas, políticas, culturais. A classe social, na perspectiva do Max Weber, leva muito em conta vários aspectos. Mas também é bem complicada a definição da classe social. Porque, às vezes, o camarada tem poder econômico, mas ele não é aceito... Os novos ricos, por exemplo, não são aceitos pelos antigos ricos. Então, mesmo com poder econômico, ele não acende a uma classe elevada. Ou ele participa de um grupo político, mas não tem poder econômico. Ou ele tem uma alta capacidade intelectual, mas não participa nem cultural, intelectual. Mas não participa nem do grupo econômico, nem do grupo político. Mas são as variáveis que o Max Weber leva em conta para organizar, para distinguir as classes sociais. Nas sociedades capitalistas, é o critério econômico. O capitalismo é muito baseado na valoração, no acúmulo de capital. Então, não poderia ser diferente. Mas, em algumas concepções, também leva-se em conta a escolaridade, o aporte cultural ou o poder político. Então, também tem essas características, também tem esses elementos que podem se levar em conta para se diferirem as classes sociais. Olha aqui, é o Machajo, né? Qual a diferença entre nós e eles? O número do RG, né? Indigentes com RG são internados em vala comum. Ou melhor, indigentes sem RG, né? São internados em vala comum. É uma sociedade desigual, uma sociedade com problemas, né? De muita desigualdade. A gente vai, no decorrer dessa aula também, comentar mais um pouco sobre isso. Olha, o Karl Marx, aí o nosso amigo Marx. O que o Marx vai definir classe social, né? Basicamente em duas. Proprietários e não proprietários. Ou você é dono dos meios de produção, ou você vende a força de trabalho, né? Ele alega que, mesmo apesar das propostas liberais, aqui, né? De justiça, de liberdade, o iluminismo, traz essa questão do indivíduo, agora você é indivíduo, etc. O Marx não cai nessa conversa, não. Para ele, a classe social é resultado do que você ocupa na relação da produção. Ou você é dono dos meios de produção, ou você não é dono dos meios de produção, certo? Então, a classe social, ela é definida de acordo com a posição no modo de produção, segundo Marx. Aqui, nós hoje consideramos, por exemplo, a classe média. Mas como que o marxismo, como que o Marx iria conceber a classe média? A classe média, para o Marx, seriam os pequenos proprietários. Aquele artesão que usava o trabalho familiar, mas ele não era empregado, ele era dono do seu próprio negócio. Portanto, ele não era nem um grande proprietário, mas também ele não vendia a força de trabalho. Então, para o Marx, eram os pequenos proprietários, ou a pequena burguesia, que nós chamamos hoje de classe média. A luta de classe para Marx, ela é uma dialética. O que é essa dialética? A dialética, lembra a dialética? A dialética começa lá com Sócrates, que é o diálogo, a interlocução ao diálogo. O Hegel, que vem um pouquinho antes de Marx, pega essa questão do diálogo. A perspectiva do Hegel é que a sociedade está sempre em um constante devir. Então, o que o Hegel constrói a dialética? Eu tenho uma tese, uma antítese, uma antitese. Dessa discussão vai sair uma síntese. Nós chegamos a um acordo, digamos assim. Dessa síntese, desse nosso acordo, é uma nova tese que vai ter uma nova antítese, e esse processo continua. Por exemplo, se nós pegarmos os jornais, nós temos um jornal com um ponto de vista, outro jornal com outro ponto de vista. A partir desses pontos de vista, nós chegamos a um terceiro ponto de vista, que é novamente uma nova tese, e assim esse processo continua. Então, para o Marx, os donos dos meios de produção, a burguesia, era a tese. Os trabalhadores, a antítese. E a síntese seria o comunismo, que seria uma sociedade sem classes. Então, a luta de classes é essa. Esse é o processo dialético da luta de classes dentro da proposta marxista. Essa luta entre os donos dos meios de produção e os proletários que vendem a sua força de produção. Aqui na charge aparece bem isso. Os trabalhadores, numa greve, o que acontece numa greve? Numa greve são os trabalhadores tentando aumentar o seu poder aquisitivo, e os burgueses tentando manter ou também aumentar o seu poder aquisitivo. E geralmente é retratado dessa forma. Os patrões de uma forma física muito avantajada, o que representa o seu poderio econômico, e os empregados sempre mirradinhos, os trabalhadores, que também representam o salário, que nós já vimos isso em aulas anteriores, que é a partir da mais-valia, que o dono dos meios de produção consegue fazer esse acúmulo de capital. Então, essa é a luta de classes dentro do sistema marxista, ou seja, a luta entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. E aí, claro, cada um defende, na dialética da luta de classes, cada um defende os seus interesses. E o Marx critica também muito o Estado, que o Estado é burguês. Esse Estado que nós temos hoje, o Estado moderno, ele surgiu com a burguesia. Então, o Marx critica muito essa estrutura do Estado, que ela está voltada, a estrutura do Estado está voltada para defender os interesses da classe dominante e não dos trabalhadores. Acho que um termo interessante para a gente também saber, a questão que nós ouvimos muito por aí, marxista e marxiano. Marxista são pessoas, grupos que seguem a risca à teoria do Marx. E marxiano são grupos ou pessoas que incorporam elementos do Marx, mas que tecem algumas críticas ao sistema marxista. Por exemplo, o termo dialética é um termo marxiano. A dialética é usada em vários outros campos da filosofia e não necessariamente dentro daquela perspectiva marxista. Só para você ter essa nomenclatura clara que às vezes aparece nos textos. Weber, como eu falei antes, o Marx Weber, ele vai um pouquinho além do Marx. Então, ele vê a questão das classes sociais além da questão econômica. Então, o status, a pessoa também pode pertencer a uma classe social devido ao seu status, o seu prestígio que ele tem na sociedade. Alguém pode, numa cadeia de produção, dominar uma parte burocrática. Então, ele tem um status, ele pode pertencer a uma classe social. A riqueza, claro, que é importante. A questão econômica também é importante na perspectiva do Weberiana. E a influência, que é a questão dos partidos políticos, sindicatos, enfim, que é uma forte forma de ação social vista pelo nosso amigo Max Weber. E o Durkheim, como eu já comentei antes, é a solidariedade entre a mecânica orgânica, essa integração entre os trabalhadores, que faz com que haja essa coesão social, que faça com que ele entenda como essa questão honraria as profissões que são as mais bem integradas pelo nosso amigo Durkheim. Aqui surgem alguns sociólogos novos. Esse, por exemplo, o Pierre Bourdieu, outro camarada que vem da sociologia francesa. O Pierre Bourdieu vai destacar muito a questão das questões culturais, o acesso aos bens culturais, que também a pessoa pode pertencer a uma classe social, é elemento de pertencimento a uma classe social ou outra, a questão dos bens culturais. O Bourdieu critica muito por que ele se relaciona muito à escola francesa, à educação francesa. Por que tem muito guri que entra na escola e desiste, ou não consegue dar sequência, tem problemas. E aí ele criticava que muitas vezes os educadores criticavam que esse guri é preguiçoso, etc. Mas, na verdade, o Bourdieu critica como a escola um fator de ascensão social, porque a estrutura da escola muitas vezes não lê a problemática daquele guri. Portanto, para aquele aluno, a escola não é interessante. E para as pessoas, para os alunos que têm um bom capital cultural, que possam viajar, que conhecem artes, que frequentam shows, ou que dominam mais de uma língua, que têm um capital cultural, a escola se torna interessante. E ela é caminho de sucesso, de mobilidade social para o Pierre Bourdieu. Então, o Pierre Bourdieu é muito centrado nessa questão do capital cultural como possibilidade de ascensão social nas classes sociais, de mobilidade social. Outro camarada, esse americano Mills, ele faz uma referência sobre a classe média. Porque para o Marx não tem classe média. Para o Marx tem a pequena burguesia, que são aqueles proprietários que têm o seu trabalho familiar, mas que não são nem donos, que não têm empregados, que não são empregados. Mas com as mudanças do capitalismo, o Mills fala que essa classe média são as pessoas do colarinho branco. São pessoas que têm um bom salário, que são empregados, mas que têm um bom salário, que são consideradas classe média, que é uma classe, então, a classe média seria uma nova classe, uma classe contemporânea, pós-marxismo. Para o Marx não tem classe média. Para o Marx, ou você é dono, ou você vende a sua força de trabalho. Inclusive, o Marx critica isso. Você pode ter um bom salário, ter uma boa posição social, mas se você perder o seu emprego, você vai ter que sair lá batendo perna, distribuir o seu currículo, porque você é peão, você está vendendo a sua força de trabalho como aquele que faz no chão da fábrica. Então, lembre-se sempre disso. Dentro da proposta marxista, há duas classes sociais. Os donos dos meios de produção e os proletários que vendem a sua força de trabalho. Já o Max Weber entende que existem outros elementos, status, riqueza e poder de influência também. Aqui eu deixo um quadro, para nós observarmos um pouco como as classes sociais no Brasil se alteraram durante os anos. Veja que em 2003, nós tínhamos na classe D e E 96 milhões de pessoas. Em 2014, a classe D e E encolhe. E agora ela volta a subir. Em 2018, os últimos dados, as classes mais pobres voltam a subir novamente no Brasil. E a gente está vendo as informações na mídia nesses últimos dias. Como é classificado as classes no Brasil? Classe A e B, mais de R$ 8.159. Classe C, entre R$ 1.892 a R$ 8.159. E classe D e E, entre R$ 1.892, são mais ou menos as classificações das classes sociais do Brasil e como elas se modificam, como essa mobilidade social. E aí o desafio é você procurar outros mapas, outros gráficos também, para entender melhor. Essa indicação de filme, acho que vale a pena você assistir. Que horas ela volta? É uma relação entre patrão e empregada. Ela traz a filha com o filho do empregado. E denota bem essa questão do estudante. Alguém que tem que fazer vestibular, que tem uma família que dá sustentação. E a filha da Regina Cazé, da Val, que é filha de uma empregada, as dificuldades que ela enfrenta para fazer o vestibular. Te aconselho a assistir a esse filme. Que horas ela volta? Finalizando nossa aula, as questões do Enem. Olha, em escala, o negro é o negro retinto. O mulato já é o pardo e como tal meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões interraciais aqui nunca foram tidas como um crime ou pecado. Nós surgimos, efetivamente, dos cruzamentos de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras. Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem identidades regionais, não. Segregação oficial, não. Oficialmente não há segregação. Vínculos matrimoniais, não. status ocupacional, não. Mas sim traços fenópticos. O que significa isso? É pela tua aparência. O Brasil tem essa questão racial pela sua aparência. Ou por ser negro, por ser índio, ter uma cor diferente. Nós já julgamos, sem conhecermos as suas potencialidades, a sua escolaridade, mas sim, nós já julgamos pela sua cor ou pela sua raça. Outra questão, também em 2021, nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-70, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. as trabalhadoras do telemarketing, por exemplo, uma nova divisão sexual do trabalho. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade, de oportunidade. Em virtude, a alternativa A, estagnação de direitos adquiridos, não. C, destruturação da herança patriarcal, não, continua. disputas na composição sindical e na presença de esfera político-partidária, também não. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades da competência diretiva, também não, as mulheres têm. O que está acontecendo? Manutenção do status co-gerencial e dos padrões de socialização familiar. Ou seja, mesmo as mulheres tendo ocupado mais cargos no mundo do trabalho, a valorização da mulher ainda não é o suficiente. Nós mantemos essa hierarquia patriarcal masculina no Brasil, certo? Fechando a nossa aula, deixo aqui uma frase do Marx. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe, da dialética que nós falamos lá antes. Um grande abraço. Espero que tenha ajudado você a entender sobre estratificação e classe social. Espero que você reflita sobre as condições, se alguém tem mais condições, menos condições, como isso influencia na sua formação e toda essa desigualdade social, essa questão de raça, de cor e etc. que nós passamos no Brasil. Um grande abraço e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto